Olá meu amigo Paulo André, para todos que acompanham o programa Balanço Geral, estamos aqui diretamente do Saldão de Mostruário das lojas Audiolá e Lacer, viu? Você que está em casa, quer comprar barato de verdade mesmo, você vem para cá, dá uma olhada na quantidade de itens que tem dentro dessa promoção. Hoje é o dia, viu? Hoje é o dia de comprar barato, porque tem guarda-roupa, tem cama, tem cabeceira, tem mala, tem produtos de informática, tem tudo de fato que você quiser para comprar barato, Saldão de Mostruário. O que acontece, meu amigo? Você que está em casa acompanhando o programa Balanço Geral, dá uma passada aqui na rua Antônio Piauí, no prédio aqui dos escritórios da Lacer, que você vai encontrar tudo isso aí que o Israel está mostrando para você. Queria chamar a atenção e o detalhe para alguns itens. Vem para cá, Zé, é o que eu quero mostrar. Dá uma olhada nessas malas, viu? Aqui tem mala, gente, a partir de R$100, tá bom? Malas a partir de R$100, para você aí que está pensando em viajar, para você... Vai, compra logo agora. Quando chegar, terminou a série, você já está com sua mala tudo no ponto aqui também. Além das malas, a gente encontra guarda-roupas. Guarda-roupa como esse aqui que eu vou mostrar para você, a partir de agora. Guarda-roupa com seis portas e seis gavetas. Preço promocional, Saldão de Mostruário. Desconto de 25%. Você vai encontrar essa peça aqui por apenas R$800, falando para você, R$800. Aí tem berço, tem painel, tem notebook, tem produtos que o preço realmente cabe no seu bolso. Tem também cabeceira. Dá uma olhada nessa cômoda. Essa cômoda está por apenas, imagina aí, R$120. Tudo isso no Saldão de Mostruário das lojas Audiolá e Lacer. Aproveita, vem correndo para cá, vai estar funcionando aqui durante toda a semana. E se eu fosse você, eu não ficava de fora, viu? Tá aí, Paulo. Hora de comprar barato, dia de comprar barato, é aqui no Saldão de Mostruários da Audiolá e da Lacer. Com você, diretamente dos estúdios do programa Balanço Geral.